No dia 25 de junho, celebramos o Dia Mundial do Vitiligo, uma ocasião importante para aumentar a conscientização e promover a aceitação das pessoas afeitadas por essa condição dermatológica. O vitiligo é uma doença crônica que causa a perda da pigmentação na pele, resultando em manchas brancas irregulares em diferentes partes do corpo. O vitiligo afeta cerca de 1% da população mundial. Embora essa doença não seja dolorosa ou contagiosa, as pessoas que têm vitiligo muitas vezes enfrentam a discriminação pela aparência de sua pele, o que pode causar uma falta de autoestima que prejudica sua qualidade de vida. Um dos principais objetivos do Dia Mundial do Vitiligo é desafiar os estereótipos de beleza predominantes e celebrar a diversidade da pele. Muitas vezes a mídia e a indústria da moda promovem uma imagem limitada de beleza, que inclui pessoas com condições dermatológicas, como o vitiligo. No entanto, cada vez mais vemos movimentos de inclusão e a mudança no paradigma de beleza, destacando a importância da aceitação e da valorização da diversidade. Neste Dia Mundial do Vitiligo, convidamos todos a se informarem sobre essa condição e a se engajarem em atividades que promovam uma conscientização e aceitação. Juntos podemos construir um mundo onde todas as pessoas sejam valorizadas e respeitadas, independente de sua aparência externa.